Colete salva vidas, cordas, boia e cone Todos estes itens pertencem ao Marcos Vinícius O cabeleireiro criou o kit alagamento Para se proteger e também ajudar as pessoas em risco Uma corda eu levo para o cliente, para o que está sendo salvo, para a vítima E a outra eu faço, eu coloco a segurança E também o cinto, que já teve oportunidade também Que eu tive que descer aqui, porque estava muito cheio Não tinha como entrar por aqui, tinha um carregado Eu tive que descer aqui pela parede O último resgate foi durante o temporal que atingiu o BH No vídeo, um carro é arrastado pela enxurrada em frente ao salão do Marcos E conseguiu salvar os dois irmãos, que estavam no veículo Ninguém se feriu Chegou no quebra-mola ali, o carro dele morreu e a água já foi aumentando E foi flutuando o carro Aí eu já estava com a corda amarrada, que eu já sabia que ia acontecer isso Com o meu colete já pronto para o socorro Aí o carro apoiou aqui no meio-fim E a gente fixando a corda no volante do carro e na árvore e na grade E fizemos o resgate dele com bastante sucesso O resgate aconteceu aqui na rua Doutor Álvaro Camargo No bairro Santa Branca, região da Pampulha E segundo o Marcos, não foi a primeira vez que o kit alagamento entrou em ação Tem 30 anos que eu assisto a alagamento aqui, né? E tem ajudado muita gente, eu já salvei mais de 10 pessoas aqui, com certeza Rogério, comerciante na região, foi quem fez as imagens do salvamento O homem conta que ficou ilhado dentro da lanchonete durante a chuva Para evitar a invasão de água no local, estas placas de proteção são utilizadas A gente pensa no pior, cara, o susto que dá, né? Ainda mais na hora que o Marcos tentou salvar o casal Se eu pudesse ajudar, mas não tinha proteção nenhuma, equipamento nenhum igual a ele, né? Se não tivesse essas placas aí Deus me livre, tinha queimado aqui as máquinas tudo ali, os freezers, né? Aí nós salva na mão